para eles, e eles estão entendendo, né? Qual é a essência dessa mensagem que você passa para os jogadores? Essencialmente, honestidade. Eu sou muito honesto com eles, digo o que penso, dentro de uma forma, lógico, nós vivemos em uma sociedade, temos que ter algum cuidado com o espaço de cada um. Mas eu, como líder de um grupo, eu preciso ser o mais honesto e sincero possível com eles todos. E essa é a principal característica que a gente usa e que eu sempre usei. Uns interpretam como duro, outros interpretam como bom, que ajuda. Enfim, cada um tem uma interpretação. Felizmente, esses jogadores estão entendendo que o que nós estamos tentando fazer é para o bem do clube, e para o bem individual e o bem coletivo. E são jogadores inteligentes. Então, fica tudo muito mais fácil trabalhar com jogador inteligente. Eu posso dizer que as pessoas diziam que no Brasil os jogadores têm dificuldade de trabalhar taticamente. Eu acho justamente ao contrário. Eles são muito inteligentes. Eles têm que ser estimulados. Eles têm que entender o que estão fazendo para poder fazer. porque fazer, para o robotizado, sem saber o que estão fazendo, eles não vão entender. Quem não entende, não consegue fazer. Eu acho que é por aí. Eu tento mostrar para eles, dando a minha experiência e mostrando o que eu desejo, muito claro, simples e claro. E eles, como são inteligentes, fazem isso. Lógico que estamos longe do ideal, mas estamos caminhando para chegar dentro do que nós pretendemos. Para ser uma equipe forte, coesa, para podermos ombriar com as melhores equipes do Brasil. Milton, bom dia. Bom dia. Acredito que você tenha analisado também o primeiro jogo do Vasco, que foi justamente contra o Fluminense, na derrota por 3 a 0. O que mudou do Vasco, daquele jogo, para o Vasco que vai entrar em campo nesse final de semana contra o Fluminense? Claro, o treinador, já veio o título da Taça Rio, também o seu modo de treinar a equipe, mas, de fato, o que você analisa de mudança exatamente efetiva nesse time? Não seria justo eu analisar e falar aqui um jogo onde foi perdido de 3 a 0, não é? E eu estaria expondo os profissionais que estavam no jogo. O que eu posso dizer para você é que nós estamos tentando mostrar para os jogadores que a equipe tem que jogar num todo. o atacante tem que defender, o defensor tem que atacar, e assim por diante, dentro dessa linha, todos somos importantes, todos precisamos uns dos outros, e, dessa forma, a gente tem tentado mostrar para os jogadores que o caminho de conseguir alguma coisa objetivamente, todos trabalharem de uma forma muito intensa. Visto é que estamos vendo aí os jogos da Liga dos Campeões, um outsider como o Mônaco, com jogadores de pouca expressão, está aí entre os quatro melhores. Por quê? Porque são muito aplicados estaticamente, com alguma qualidade que tenha, os jogadores também, mas, essencialmente, eu vejo uma equipe muito aplicada. Então, isso é o que eu tenho tentado mostrar para os jogadores. Eu não consigo fazer para você. Consigo, sim, mas não seria justo eu falar sobre o que passou lá atrás, até porque eu não estava dentro do grupo, então, isso é uma análise que eu vou ficar para mim e não poderia falar em público, até para não expor positivamente ou negativamente quem quer que seja. Agora, a respeito da sua equipe, do último jogo do Vasco, que foi do título da Taça Rio, para essa partida do final de semana, vai ter alguma novidade na equipe? Vai. Alguma mudança? Guilherme, talvez? Pode falar para a gente? Posso. É isso que você falou mesmo. Qual vai ser, perdão? O que você falou? Do Guilherme. Você quer o Guilherme? Então, tá bom. Vou pôr o Guilherme para você. E agora, o que esperar de um Fluminense que campeão da Taça Guanabara vem embalado na Copa do Brasil, venceu no meio de semana, você viu que foi um bom jogo mais para o segundo tempo. O que esperar de um Fluminense para esse final de semana? O Fluminense é uma boa equipe, bem treinada. O Abel é um treinador com uma experiência vasta, com muitos títulos, um homem respeitável. E tem uma equipe muito qualificada também. Então, vocês estão trabalhando há algum tempo juntos. Então, vejo, sim, uma equipe muito boa, taticamente, uma equipe rápida, puxando sempre as equipes para ser o campo, para poder explorar o contra-ataque, por ser uma equipe rápida. Nesse jogo contra o Goiás, eles entraram com uma postura, porque precisavam do resultado, entraram com uma postura de afundamento dos laterais, e buscando fazer o gol. Tiveram, no início, um pouco ansioso por talvez querer rapidamente fazer o resultado, mas depois, quando a equipe estabilizou no intervalo, voltou para o segundo tempo melhor e conseguiu fazer o gol. Eu vejo, sim, um jogo com muita dificuldade. Mas nós temos as nossas armas também para contrariar as duas formas que eles poderão vir. Já treinamos isso e já estamos imaginando as duas formas que eles poderão entrar em campo. É muito legal para nós, mas eu valorizo sempre o grupo. Eu valorizo o todo. O Luiz não faria o gol se o Manga não passasse para ele. Não é verdade? Inclusive, isso foi tema da nossa conversa de terça-feira, na nossa apresentação, porque isso mostra que nós estamos caminhando para ser um grupo forte. Quando abdica do individual por bem coletivo, isso é um grande passo que a equipe está conquistando alguma coisa diferente. Não só dentro de campo, mas criando uma alternativa de situações que é o emocional dos jogadores, eles estarem preparados e estarem, saber que podem contar com o colega, que podem contar com o amigo e sabem que se ele estiver melhor para finalizar, ele vai finalizar. Caso tenha um colega melhor, ele vai fazer. Então, isso é um crescimento. Isso, para mim, é o que é o mais importante no grupo. Lógico, o Luiz alcançou essa história por mérito dele e ele tem trabalhado lindamente, ele tem feito coisas bonitas nos treinos, tem se dedicado muito e é mais que natural que ele esteja passando, chegando a essa marca que eu não sabia. Poderá ser o jogador em atividade com mais gols? Que beleza, que bom. Isso é uma felicidade ainda maior para nós, temos um homem com história dentro do nosso grupo e tantos outros, cada um tem sua história para os seus familiares, mas isso é uma história bonita que ele mesmo conseguiu. Não tenho muito mais a falar sobre isso, mas é muito bom para nós, mas acho que tanto o Luiz como os outros, todos os jogadores, até o que não foi convocado é tão importante no grupo quanto o Luiz. Volto a repetir, o Luiz sozinho não conseguiria fazer nada, como o Martins sozinho também não conseguiria fazer nada, acho que o grupo é que faz com que a gente esteja hoje vivos e lutando por um lugar. Obrigado por aquela aquela e o mês fez uma homenagem bonita, gostei, muito obrigado. É, eles não são generosos com a nota não, viu? Vocês têm achado que eu tenho... Boa, eu estou achando que eu estou com nove, dez e não me dão sete? Total, eu, para mim, é fundamental isso. Se analisarmos os grandes grupos, os que são vencedores, vocês podem fazer uma análise que os grupos que chegam e que não e que não tem muita expressão, não estou falando que nós não tenhamos expressão, estou falando em grupos, estou falando de grupo agora, em outros lugares, é porque teve um grupo forte, coeso, determinado, e amigo, principalmente. O futebol é tão simples e bom, só que, às vezes, a gente complica um pouquinho, e é tão simples, é só ser sincero, simples, direto, e dizer o que gosta e o que não gosta, aí cada um começa a cada vez se respeitar mais. Não havendo vaidade, não havendo individualidades, pensando no coletivo, as coisas tendem a crescer muito mais. Eu mostro para eles, eu tenho uma relação bacana com eles todos, mas eles sabem que eu sou o irmão mais velho que tem sempre razão. Então, eles têm que entender que, e entendem, sabem, nós temos uma relação muito bacana, mas na hora do trabalho, eu costumo mostrar para eles que não adianta, por exemplo, se eu estiver passando uma informação para o grupo e tem três ou quatro falando, eles não vão ouvir, e não conseguem entender depois o que a gente quer. Então, naquele momento, eu preciso da atenção deles, naquele momento, eu preciso que todos estejam ouvindo para que a informação, as pessoas bebam a informação, entendam. E eu acho que isso tem sido o ponto básico no estudo. Eles têm entendido que a gente pode brincar no trabalho, mas não brincar com o trabalho. e o clima de amizade, camaradagem, sinceridade, e isso torna-se muito mais leve, porque eu consigo confiar neles como eles conseguem confiar em mim. E isso, a confiança, dá tranquilidade, dá paz, porque sabe o que vai contar. Se eu pisar na bola, ele vai me chamar. Se eu fizer bem, ele vai me exaltar. Então, vamos tentar fazer bem. e eu acho que isso, essencialmente, que conta é isso. Quando não existe nada por detrás, quando existe tudo simples, direto, frontal, fica tudo maravilhoso. É lógico, nós estamos atravessando um bom momento, mas espero que se estenda por muito tempo, mas quando acontecer o inverso também, a segurança, só conseguiremos sair se for manter essa mesma linha, essa mesma linha de honestidade, porque é simples você falar que as coisas estão bem, correndo bem, quando está tudo ótimo, ganhando, ganhando títulos, isso é fácil. Mas o momento inverso é aí que a gente vai ver. Mas eu tenho certeza que vai estender-se por muito tempo isso, porque o clima está bom, estamos crescendo, a equipe está evoluindo, e cada vez mais temos um grupo coeso, cada vez menos divisões, então, isso facilita muito o trabalho. E até falando desse momento bom, clima bom, o time vem de um título, está empolgado, está confiante, qual o maior... Empolgado não, crescendo. Crescendo. Qual o maior desafio desse time na semifinal do Campeonato Cariol? É manter a calma, o maior desafio é manter a calma, porque nós temos uma mescla de jogadores experientes e outros menos experientes. Então, acho que o desafio é mantermos a calma, saber que existe do lado de lá uma equipe forte, mas que também nós temos os nossos pontos fortes. se os jogadores forem para o campo mentalmente calmos, porque sabem que treinamos bem, fizemos uma semana espetacular, e eles sabem exatamente, como eu sempre disse, o jogador que entra em campo, ele sabe exatamente o que tem que fazer, nas bolas paradas, onde está, o que ele tem que fazer, as jogadas que temos, as situações, todos sabem exatamente o que tem que fazer. Então, se eles treinam todos os dias, fisicamente, se eles sabem exatamente o que tem que fazer dentro de campo, os seus direitos e seus deveres, é simples, não tem segredo. Se eles manterem a calma, a probabilidade do passo ser forte e determinado é muito grande. Bom dia, Milton. Bom dia. Você confirmou agora o Guilherme no time titular. O que que no futebol dele te chamou mais atenção? O que que o Vasco ganha com ele? Não entendi. O que que o futebol dele te chamou atenção? E o que que o Vasco ganha com a entrada dele no time? O que que chamou mais atenção nele? O Guilherme, quando eu cheguei, o Guilherme estava lesionado, não é? E eu tinha que optar por uns jogadores que eu vinha acompanhando a equipe, e a equipe estava bem, estava crescendo, e eu tinha que dar estabilidade à equipe. E dei, mantive os mesmos jogadores, mantive a a nossa forma de jogar. Com o André de um lado, o Iago do outro, e o Nenê por dentro. Então, a nossa equipe vinha bem. Nesse momento, o André sentiu, teve um probleminha, e o Guilherme entrou muito bem no jogo passado, já vinha demonstrando que estava pedindo passagem, estava pedindo uma oportunidade, e eu sempre disse para eles, para eles estarem preparados, que quando o cavalo branco chegar, eles têm que montar no cavalo branco. Ele montou no cavalo branco, fez um bom jogo, então, vai seguir jogando. E o que nós ganhamos com ele, ganhamos velocidade, o Lucas é um jogador que joga, vamos bater de frente um para o outro, se o Lucas jogar, é claro, é um jogador que tende a subir muito, então, o Guilherme tanto pode defender muito bem, como sair rapidamente para frente, então, vamos ganhar velocidade, vamos ganhar corpo também, porque ele defende muito bem, e vamos ganhar velocidade. Respondi? O Andrazinho está com, sentiu incômodo no adutor, aí a gente achou por bem dar uma descansada. Bom dia, além do jogo do Fluminense, você também acompanhou ontem os juniores no sub-20, e você completou um mês agora de trabalho. Ontem, né? Isso, parabéns. Obrigado. Nós estamos comemorando um mês no Brasil, como é que o negócio está feio, a coisa aqui. Nós estamos comemorando um mês. E, assim, você tem utilizado os jogadores da base, eu queria saber como é que é, você gosta disso, enfim, tem pouco tempo aqui ainda, mas você tem procurado ver também os jogos do sub-20, é uma filosofia também que você gosta de trabalhar com a base? Eu vejo todos os jogos do sub-20, quando a equipe joga fora, eu recebo os links dos jogos, o link individual dos jogadores, isso é um trabalho feito pelo coordenador da base, o Álvaro, e o Nilson, e o pessoal da base todo, tem me passado tudo, eu ainda não consegui me reunir com os treinadores, mas pretendo futuramente, nós termos reuniões periódicas para falarmos um pouquinho sobre trabalho, para alincarmos uma ideia de jogo, mas um clube, os clubes brasileiros, essencialmente, clubes com a escola que o Vasco tem, porque a minha escola também foi aqui, é que tem que usar muito a base, porque hoje está difícil contratar jogadores, jogadores são cada vez mais caros, e a escola sendo muito boa, tem aí jogadores que estão aparecendo, temos um Douglas que já está, tem outros meninos que estão treinando conosco, o Matheus, o Ricardo, outros dois meninos, o Andrei e o Alain também, que estão trabalhando conosco, então, são jogadores que têm potencial, tem outros meninos na base que estão aparecendo aí, fazendo gols, então, nós temos que estar preparados, o clube para contratar, tem que trazer jogador que chegue e jogue, se for jogador para compor, a gente compõe com os nossos meninos do Júnior, então, essa é a ideia, vamos, eu acredito que o clube tem que ser um clube vendedor e não um comprador, então, temos que investir, trabalhar, já que o clube investe muito na base, tem uma base rica, então, temos que buscar jogadores ali também para tentar buscar jovens que venham dar coisas bonitas e boas para nós, como tem dado o Douglas. No jogo contra o Fluminense foi tudo tranquilo, que eu vi que a torcida do Fluminense estava ali perto, você não passou nenhum tipo de problema. Não, eu fui no jogo do Flamengo, fui bem recebido, eu lá em Recife fui no campo do esporte, fui bem recebido, eu penso que o torcedor sabe exatamente quem respeita as cores, quem está ali para desrespeitar e quem está ali para trabalhar. E o meu intuito sempre é aglutinar, juntar, fazer amigos, nunca dividir, nunca entrar em conflito com ninguém. A minha postura no futebol é para somar, não para dividir. Boa tarde, Milton. Boa tarde, você montou o Vasco muito forte defensivamente, a gente vê que tem, busca muito contra-ataque, contra o Flamengo, teve essa postura mais defensiva, tinha vantagem no empate, contra o Flamengo vai ser diferente, você mesmo falou, o Flamengo é um time que gosta de contra-atacar também. Como trabalha isso com os jogadores que esperar do Vasco? O Vasco vai manter essa forma de jogar, buscar mais contra-ataque, vai mudar um pouquinho, até porque precisa do resultado. De acordo com as circunstâncias do jogo, nós vamos jogar, nós vamos entrar com a nossa postura, que eu falei agora, como eu imagino que eles venham, eu imagino que é de uma forma, e nós treinamos, mas pode haver outra forma que nós treinamos também. No jogo, vocês vão ver. Mas aí é só adiantar a linha e baixar a linha. Não precisa mudar muito. Adiantar a linha é colocar o time mais na pressão e baixar a linha é jogar mais posicionado, ocupando espaço e explorando o contra-ataque, que não deverá ser essa postura amanhã. Já disse tudo, né? Milton, hoje é um dia muito importante para a história do Vasco, 90 anos do Estádio São Januário. É verdade. Eu queria que você desse um depoimento sobre a importância do estádio para a sua vida, para a sua carreira. Enfim, esse estádio já foi tão importante para o Brasil, já teve aqui presidentes da República que vieram aqui para discursar, escola de samba que passaram por aqui. Eu queria que você desse um depoimento sobre a data de hoje que marca 90 anos do estádio. Poxa, cara, e quando você fala eu vivi aqui, olha, eu vivi morando aqui mesmo, no estádio. Eu morei aqui no estádio, na concentração aqui em cima. Eu morei aqui durante quatro anos, ou cinco. para mim é muito importante. O Vasco me ajudou a dar educação como garoto, que eu era um garoto, um mocito, quando eu vim para cá. E cresci, tive pessoas que me ajudaram muito no crescimento. Então, falar de São Januário, estou falando da minha casa também. eu trabalhei aqui, eu cresci aqui, e essas pessoas que estão aí hoje, todas, trabalhei com elas. Silveira, que está ainda no grupo, na altura, Silveira era mais novo, comi eu também, pouco. e o professor Nilson, que está aí ainda hoje, Reni Faria, Valinhos, que talvez vocês nem conheçam, mas tanta gente, tanta gente bacana que me faz lembrar o passado. É uma felicidade para mim, hoje, eu como profissional do futebol, sendo treinador, poder trabalhar no lugar onde eu cresci e virei homem. Me deu, como já disse, educação, é lógico, a educação a gente traz de casa dos pais, essencialmente a base, mas depois a continuidade da vida, ela vem com as pessoas que entram nas nossas vidas. Umas entram para ficar, outras entram de passagem. mas aqui no Vasco, muita gente me deixou, me ensinou muita coisa e eu sou muito grato ao Vasco, como também outros clubes que a gente defrontou e tem amigos. Isso, a história da vida, ela ajuda os clubes a crescerem pelas diversidades. O Vasco, hoje é o Vasco porque tem o Flamengo, Fluminense, Botafogo e vice-versa. Se não existisse as diferenças, não existiam os grandes clubes. Então, é uma felicidade muito grande e cada vez mais agradecer a Deus pelo fato de poder fazer uma coisa que eu mais gosto e mais amo na vida que é estar no futebol, jogar futebol e esse clube me ajudou muito a crescer e ser homem no futebol e ser jogador de futebol profissional que foi aqui que eu me profissionalizei. Milton, até falando um pouquinho desse passado aí, você como jogador aqui do Pátio, vou te fazer falar do Abel, que você é de uma geração um pouquinho mais na frente que ele, os quatro anos, imagino, o Abel passou por aqui no início da década de 80. O Abel é mais velho que eu. É, quando você começou a jogar, o Abel já não estava mais no vaso. Já não estava. Mas, o que você lembra... Você foi referência ao Abel, né? Pois é, o que você lembra dele até como jogador naquela época, mesmo sendo um pouquinho mais velho? e você acha que tem um pouco do jogador nesse perfil de treinador do Abel? E até fazendo uma comparação contigo aí já como treinador, qual é a diferença de perfil seu e do Abel? Fala um pouquinho do teu adversário como técnico, como ele. Eu não tenho muito para falar, eu gosto do Abel, eu gosto da postura que ele tem, o Abel é um treinador vencedor, ele, onde vai, ele faz as histórias, gostam, agora, lia dias que o próprio Emirados queria que ele fosse como treinador, então, isso demonstra o trabalho que ele fez lá. Eu acho que o Abel é um treinador que você pode dizer, pode ser mais velho de outra geração, mas o Abel é um cara atualizado, é um homem que se atualizou, a equipe dele joga bonito, joga diferente, joga em velocidade, ou seja, isso é a resposta do futebol atual. Então, o que eu posso dizer são coisas boas, muito boas. Trabalhamos juntos em Portugal, eu como jogador, mas eu acredito muito que o Abel também me ensinou muito, me ensinou o espírito de grupo, forma de trabalho, então, eu só tenho que dizer coisas boas dele também, não tenho nada a dizer negativamente. Tem alguma coisa de zagueiro nesse treinador? O Abelão, ele tem, o Abelão sempre foi aquele cara, né, sangue forte, passa a personalidade, dá segurança para o jogador, então, eu penso que tem um pouco daquele sangue latino, sangue quente dentro do treinador, é impossível dissociar o cara do jogador para o treinador, é impossível, eu também carrego um pouco do que eu tinha, eu nunca fui um grande jogador, mas eu era muito determinado, lutador, trabalhador, e aí começou como treinador, e às vezes, eu só consegui vencer no futebol por essa determinação, eu tinha outros colegas que eram muito melhores, tecnicamente, mas não chegaram, porque não tinha a determinação e a vontade que eu tinha, então, por isso, eu consegui ser profissional num leque de jogadores que tinham só Romário, Mazinho, Lira, Regis, Mauricinho, Giovanni, e eu consegui vencer num grupo desse, então, é uma felicidade muito grande ter podido chegar, e eu só consegui ser assim pelo fato de ter tirado um pouco dessa determinação, e o Abel é a mesma coisa, o Abel é um cara que vive o jogo bem, é forte, mentalmente, é um homem muito forte, passa um discurso muito forte, eu penso que tem um pouco do zagueirão, sim, aquele zagueirão que chegava, chegava o redio. Ô Milton, para fechar aqui, você já confirmou o Guilherme no time, pode confirmar o terno de amanhã também, adiantar para a gente, a cor? Quer dar nota para o meu terno? Legal. Você quer falar sobre isso, mesmo? Tem certeza? Não, ainda não escolhi, não. É à noite o jogo, né? Sete horas, fica à noite. Talvez seja um terno escuro. Só uma perguntinha para uma reportagem especial do Esporte Espetacular, que o pessoal está fazendo, é meio que um encomendo, estou trazendo essa encomenda, é o seguinte, você viu aquela notícia da, na última semana, o que acharam da atitude do zagueiro do São Paulo, o Rodrigo Caio. Poxa, quer dizer, olha só onde é que nós chegamos, gente, peço desculpa, mas agora vou me alongar um pouquinho. Nós estamos falando sobre o cara que o outro errou e ele disse que, olha, você errou, eu é que fiz a falta. Isso é uma coisa básica, a verdade é uma coisa básica. E nós estamos falando sobre uma coisa, é que os nossos valores estão tão invertidos que a gente está se pegando em uma coisa tão pequena. Isso teria que ser normal. Isso tem que ser uma coisa normal na nossa vida. O cara diz, ô meu amigo, você não está bem, eu fiz mal ali, olha, não, eu que errei, desculpa. Aquele sentimento do levar vantagem, sabe? Eu penso que, lógico, nós, nós como vivemos no mundo que o mal está superando, está querendo tomar conta do bem, mas o bem sempre supera o mal. Mas o dia a dia, o levar vantagem, nós estamos lutando aí contra tantas coisas, tantos discursos negativos que a gente tem visto na nossa televisão aí, corrupção, aflorando coisas. Se a parte de cima da casta está fazendo o que faz, o que faria os outros lá embaixo? Então, o que a gente pensa seria assim. Então, eu acho que nós temos que, cada um, cada um pensar que tem que fazer diferente. eu fazer diferente dentro do meu leque de ação, a turma que está perto de mim, e cada um de nós fazer diferente perto do nosso leque de ação, a gente já está lastrando coisas boas. É igual aquele sentimento que você faz uma boa ação e a pessoa quer te devolver, e você diz, não, a próxima vez que você sentir alguém, faz uma boa ação lá na frente. E isso torna-se positivo, o sentimento positivo, em cima do sentimento positivo, torna-se coisas boas e efeito dominó. Agora, o inverso também é verdade. Se o cara faz uma coisa negativa e o outro, ah, pô, o que ele fez para mim, eu vou fazer para o outro ali, o cara me roubou, eu vou roubar o outro ali. E aí, aí, meu amigo, aí nós estamos num limbo e que nunca sairemos. Mas eu acho que isso, eu acho uma atitude legal que ele fez, mas, para mim, teria que ser normal para todo mundo. Respondi? Respondeu, está ótimo. Mais alguma coisa? Uma última também para outra reportagem é sobre a defesa, do Vasco. Desde que você chegou, o Vasco sofreu um gol e apenas... Dois gols. É, dos sete jogos que disputou. O que tornou o Vasco mais forte na defesa? Organização. Organização, tentamos organizar, não quebrar as linhas, a equipe está compactada defensivamente, nas coberturas dos laterais, zagueiros não saírem da área, ser coberto pelo volante. Enfim, são coisas, são pormenores, são detalhes que fazem uma diferença brutal no momento do jogo. Gente, semana que vem promessa a dívida, tá? Se vocês quiserem, eu levo vocês lá dentro e mostro. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Obrigado.